E agora eu falo sobre o delegado Sandro Viana, que estava preso em Brasília. Ele retornou à Londrina ontem à noite. Sandro Viana desembarcou no aeroporto no começo da noite. Ele estava preso na Polícia Federal de Brasília desde o dia 25 de fevereiro, acusado de receber propina para arquivar um inquérito. Viana foi detido quando dividia a propina de R$ 35 mil com o empresário Clodoaldo Pereira dos Santos, que o teria auxiliado a extorquir o dinheiro de outro empresário da cidade. O delegado, que está há 23 anos na Polícia Federal, conseguiu um habeas corpus, mas terá que obedecer medidas cautelares, como suspensão do exercício da função pública, de ausentar da comarca e de manter contato com pessoas ligadas ao caso. Ao desembarcar no aeroporto, Sandro Viana falou com a imprensa e negou o crime. Não, eu não cometi esse crime. Na verdade é que eu não devo isso. E eu estou aqui de cabeça erguida para falar isso para vocês. Então, que venha o processo, que venha tudo que possa, que seja necessário que aconteça, para que seja aprovado. Tudo isso que aconteceu comigo agora está servindo de uma experiência muito importante para a minha vida. E que é verdade, ela vai surgir no momento oportuno. Meus advogados estão correndo atrás disso, estão correndo atrás da defesa. Fiquei aí um tempo encarcerado, uma situação muito ruim, muito triste, entendeu? Mas eu estou aqui de cabeça erguida.